Cedo a palavra ao ilustre deputado Fernando Marrone, PT Rio Grande do Sul. Obrigado, senhor presidente. Queria fazer um registro aqui sobre a ação do Ministério da Saúde e do Governo Federal quando lançou o programa ProCIS. Esse programa pretende investir R$ 2 bilhões nos laboratórios públicos para a fabricação de medicamentos para a rede básica de atenção à saúde do SUS. Esse recurso de R$ 2 bilhões significa quatro vezes mais do que foi investido entre 2000 e 2011. Portanto, considero essa notícia extremamente relevante para o sistema de saúde no Brasil, particularmente que ele vai incentivar a pesquisa, o desenvolvimento farmacêutico, mas também vai atender os mais pobres com os remédios gratuitos. Muito obrigado, senhor presidente.